Ele estava tapado lá fora, você não conseguia enxergar os verdadeiros valores que Deus havia te entregado. Hoje você valoriza um abraço, hoje você valoriza uma ausência. Quando a sua mulher vai embora, seu filho vai embora, sua família vai embora, você sente falta. Mas por que quando você estava na boca, você não tinha hora de voltar para chegar em casa? Porque quando você ia sair, você ficava dias fora de casa e não se importava com a sua família que chorava por você. Hoje você está aqui, quando eles vão embora, você que chora. Mas quando você estava na boca, era eles que choravam por você. É melhor se ver aqui arrependido, é melhor se ver aqui pela oportunidade de mudar do que ir no seu cemitério, ir na sua conta e ir no seu inteiro. Aqui perto é uma chance que Deus está ajudando, para regras e seus valores perdidos.